Olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasile Geeks. E hoje estamos aqui com o smartphone Galaxy K Zoom, que é o smartphone de um lado e uma câmera digital compacta de outro lado. É um smartphone realmente impressionante em sua proposta e muito bom para quem gosta de fotografia e para quem quer um aparelho com duas funções. Aqui mostrando para vocês o aparelho, podem ver que ele é um pouquinho espesso para o smartphone, mas se você for encará-lo com uma câmera digital, uma câmera compacta digital, você vai achá-lo bastante fino. E ele tem um visual bem bacana, melhorou demais em relação ao seu antecessor, o Galaxy S4 Zoom. Aqui dando uma olhada no visual, podemos ver a sua câmera frontal de 2 megapixels e filmagem até Full HD. Aqui os sensores de luminosidade e presença, aqui o alto-falante utilizado para as ligações. Aqui na parte central temos o botão físico Home e aqui nas laterais temos os botões capacitivos de multitarefa e de voltar. Aqui você não está vendo esses botões, clicando aqui a gente consegue ver tanto o botão de multitarefa quanto o botão de voltar. Olha só que bacana, quando eles ficam apagados você não consegue vê-los, eles ficam completamente ocultos. Aqui na lateral esquerda do aparelho temos uma entrada aqui para pingente e para cordões e aqui temos o slot do micro SD card, o cartão micro SD, ele tem uma proteção aqui, uma borrachinha de proteção, aqui você tem acesso ao slot para o cartão micro SD. Aqui na lateral direita temos o botão de volume, o botão liga-desliga e o botão dedicado para disparar as fotos, um botão para a câmera. Na parte inferior temos o conector micro USB 2.0 utilizado para a conexão de dados e carregamento do aparelho e logo ao lado um microfone para a captação do áudio durante as ligações. Aqui na parte superior temos o conector P2 para fone de ouvido e aqui um segundo microfone para cancelamento de ruído. Aqui vocês podem também ver o detalhe do acabamento das bordas, elas imitam alumínio mas são feitas em plástico. Aqui na parte traseira superior temos o alto-falante utilizado para a saída de som externo e aqui o grande destaque desse aparelho que é a sua câmera de 20,7 megapixels. É uma câmera com foco automático e com filmagem em até Full HD. Outro destaque dessa câmera é o seu zoom óptico de até 10x e ele também pode ser somado a um zoom digital de 20x. Aqui vocês estão vendo que a lente fica devidamente protegida e ao acionar a câmera ela automaticamente é ejetada. Olha só que a gente consegue ver todo o corpo da câmera e ela vai tomando uma dimensão diferente de acordo com o zoom que você vai implementando por ela. Ao desligar o software de câmera a lente volta a ser recolhida e fica devidamente protegida. Aqui temos o sensor para detectar o foco e aqui logo ao lado temos algo bem interessante, um flash em xenon. Aqui mostrando a tampa traseira, ela lembra bastante a tampa do Galaxy S5 com esses furinhos e também é feita em plástico. Ela também pode ser removida e ao removê-la você tem acesso à bateria e ao slot do micro SIM card. O Galaxy K Zoom utiliza chips no formato micro SIM. Agora vamos mostrar um pouquinho da interface do Galaxy K Zoom. Ele utiliza o Android na versão 4.4, o Kit Kat, com a personalização da Samsung e a interface TouchWiz. Aqui a gente pode ver que ela tem uma resposta muito boa, é uma interface bastante rápida conforme a gente pode ver. Indo aqui na extrema esquerda ele abre uma opção de minha revista mostrando novidades, notícias sobre assuntos variados. E aqui a gente tem acesso à tela geral. Clicando aqui nesse ícone a gente tem acesso a todos os aplicativos que estão instalados no aparelho, tanto os que vêm de fábrica quanto os que você baixa. Aqui testando a velocidade da interface. Ao tocar no ponto da tela e segurar a gente tem acesso a uma tela geral de janelas. E aqui você pode adicionar novas janelas, pode mover widgets e ícones, assim como trocar o papel de parede, adicionar novos widgets ou acessar as configurações da tela de início. Para adicionar novos widgets, basta você clicar aqui nesse botão, ele vai te dar uma listagem com todos os widgets disponíveis, você escolhe aquele que deseja utilizar e arrasta até o ponto desejado na tela. Inclusive, alguns widgets permitem você redimensioná-los para a melhor opção. Deslizando de cima para baixo a gente tem acesso a barra de notificações, ela tem uma fileira aqui de funções para ativar e desativar o Wi-Fi, GPS, som, rotação da tela, dados móveis, tem várias funções aqui. Embaixo nós temos o S-Finder, que é uma barra de pesquisa, ele faz pesquisas tanto na internet quanto no próprio aplicativo, quanto no próprio aparelho, ele faz buscas tanto na internet quanto no próprio aparelho, e temos aqui a conexão rápida, onde faz um uso tanto da interface 4G quanto da interface Wi-Fi ao mesmo tempo para acelerar os downloads. Clicando aqui nessa aba, a gente tem acesso a todas as funções disponíveis, você inclusive pode editá-las aqui, dá para você mudar a ordem, colocar outros botões como principais, dá para você personalizar tudo isso. Essa segunda barra inclusive pode ser acessada deslizando com os dois dedos na tela. Clicando aqui na engrenagem, a gente tem acesso a barra de configurações, ela utiliza ícones, são bem diferentes do que a gente costuma encontrar na interface pura do Android, mas você pode personalizar, você pode utilizar a opção de exibir por lista, dessa forma fica mais parecido com o Android padrão. Mesmo assim, vocês estão vendo que os ícones são bem diferentes, eles têm um aspecto redundado, são coloridos. Indo aqui em sobre o dispositivo, nós podemos confirmar que ele utiliza a versão 4.4.2 do Android, a versão KitKat. Acreditamos que ele será atualizado para o Android 5, o Lollipop, pois a Samsung tem dado um bom suporte a esse aparelho. Indo em armazenamento, nós podemos ver que o Galaxy K Zoom possui 8 GB de memória interna, e também possui um slot para cartões micro SD. Desses 8 GB, ele utiliza pouco mais de 3 GB para o sistema, então ficam disponíveis para o usuário 5 GB. Isso faz com que você praticamente seja obrigado a utilizar um cartão micro SD, pois para você tirar fotos com ele, você vai precisar de bastante espaço de armazenamento. A parte boa é que além de poder salvar as fotos, músicas, vídeos e demais arquivos no cartão micro SD, também é possível mover aplicativos para o cartão micro SD. Então, alguns aplicativos, como jogos pesados, por exemplo, tem a opção de você poder mover uma parte deles para o cartão micro SD, liberando espaço da memória principal. Além dessa memória interna de 8 GB, o Galaxy K Zoom possui 2 GB de memória RAM. O Galaxy K Zoom utiliza uma tela com painel AMOLED, ela exibe tons de preto bastante reais e também cores bastante saturadas. Particularmente, eu gosto bastante das telas com tecnologia AMOLED. Essa tela em particular, ela possui 4,8 polegadas e resolução HD 1280 x 720 pixels. A vantagem das telas AMOLED são os seus excelentes ângulos de visão. Podemos ver que mesmo inclinando o aparelho, a gente continua tendo uma ótima legibilidade da tela, até mesmo quando olhando de baixo para cima ou de cima para baixo, ainda assim a gente tem uma ótima qualidade de imagem. Aqui nós aproximamos a câmera da tela para vocês verem os detalhes do Galaxy K Zoom. Essa tela de 4,8 polegadas e resolução HD dá a ele uma densidade de 306 ppi. Quanto maior a densidade, melhor será a definição das letras, das imagens, dos contornos. E aqui podemos ver que o Galaxy K Zoom tem uma densidade muito boa e é praticamente impossível enxergar os pixels a olho nu. Realmente é uma tela de excelente qualidade. Aqui mostrando o navegador, nós podemos ver que o Galaxy K Zoom tem um ótimo contorno aqui das letras. A gente pode ver que tem uma boa definição das palavras e das imagens também, mesmo com a câmera bastante próxima da tela. Então aqui a gente pode realmente confirmar o quanto a tela do Galaxy K Zoom é boa. Vejam que mesmo com o mínimo de zoom, a gente tem uma ótima legibilidade, consegue enxergar bem as letras e as imagens também. Agora nós abrimos a página do Brasile Geeks para poder testar no navegador padrão. E aqui a gente pode ver que a Samsung fez um ótimo trabalho de otimização do navegador. Ele é bastante rápido, bastante fluido, tem uma resposta excelente. Aqui mesmo passando para o modo paisagem e alternando para o modo retrato, a gente consegue ver que a renderização e a rotação da tela ocorrem de forma extremamente rápida. Esse navegador realmente passa uma sensação de velocidade. Aqui fazendo o zoom em pinça, percebam que ele tem uma resposta extremamente rápida e bastante fluida. Aqui dando os dois toques para realizar o zoom. Mais uma vez a gente pode ver uma excelente performance. Esse navegador otimizado pela Samsung, ele está lembrando bastante o navegador Chrome, que também vem no Galaxy K Zoom. Ele tem suporte a abas, inclusive com um efeito 3D bem bacana. Vejam que ele coloca as abas de um lado e a aba que está ativa do outro. Vejam só aqui, exibindo um efeito bem bacana. Aqui na parte de baixo ele tem uma barra também, que permite você voltar, adiantar a página, ir para a tela home, para a barra de favoritos. Ele também tem suporte a modo anônimo. Se você clicar aqui ele vai abrir uma janela anônima, que não captura seus dados de navegação. E dá para você alternar entre o modo anônimo e o modo normal. E para aqueles que preferem utilizar o Chrome, seja pela sincronização ou pela velocidade, também tem a opção já pré-instalada aqui no Galaxy K Zoom. E a gente vê que também é um excelente navegador. Ele é um pouquinho mais lento em relação ao navegador padrão, mas mesmo assim está bem otimizado, continua tendo uma resposta muito boa, inclusive de renderização. Vejam aqui que a resposta é realmente fantástica. Funciona muito bem. Aqui fazendo o zoom em pinça também, olha só. Inclusive nessa última atualização do Chrome, ele parece ter ficado mais rápido nesse aparelho. A velocidade de renderização é praticamente instantânea, conforme vocês podem ver aqui. Fazendo o zoom com os dois toques. E o Chrome também tem suporte a modo anônimo, sincronização com outros dispositivos, seja Android, seja iOS ou seja o próprio computador. Está aqui. E a navegação não vai ser um problema no Galaxy K Zoom. E aqui mostrando para vocês um dos principais recursos do Galaxy K Zoom, se não o seu principal recurso, que é justamente a sua câmera. Ela pode ser acionada tanto pelo ícone, quanto por essa tecla dedicada. O interessante é que ao acioná-la, você ejeta a lente do aparelho, exibindo o seu conjunto de lentes, ele possui um zoom ótico de até 10 vezes. Você pode efetuar o zoom tanto com o efeito de pinça, como você também pode utilizar as teclas de volume para efetuar o zoom. Ele suporta até um zoom ótico de 10 vezes. E acima disso, ele vai fazer uma combinação com o zoom digital, alcançando até 20 vezes. É realmente um zoom bastante respeitável. E o interessante, olha só o tamanho que ficam suas lentes quando ele está no modo câmera. Aqui, ao tirar o zoom, ela vai diminuindo. E ao fechar o aplicativo, a lente simplesmente é totalmente retraída e fica guardada. Ainda assim, ele fica um pouquinho espesso. Vocês podem ver que tem até esse aro em volta aqui, ocupando espaço. Mas se você for pensar que você está comprando um smartphone com uma câmera com zoom ótico de 10 vezes, que está acima de muitas câmeras compactas. Tem câmeras aí que tem um zoom ótico de 3 vezes, de 5 vezes. E ele tem um zoom ótico de 10 vezes. Então, realmente, pode ser um bom investimento. Ele suporta vários recursos. Inclusive, ele tem filmagem em resolução de até Full HD a 60 quadros por segundo. Aqui a gente pode ver que ele tem uma barra com as principais opções. Aqui você pode regular a resolução dele. Pode ser até 20 megapixels no formato 4x3 ou 17.9 megapixels no formato 3x2 ou 15.1 megapixels no formato 16x9. Então, tem vários formatos de fotografia aqui que você pode escolher. Clicando aqui na engrenagem, você vai perceber que ele tem muitas opções. Opção de habilitar o flash, temporizador, monitor de detecção. Tem a opção de tocar na tela para tirar as fotos. Tem vários efeitos que você pode utilizar. Eles já são exibidos aqui em tempo real. Olha só, tem efeito vintage, escala de cinza, sépia. Tem muitos efeitos aqui para você utilizar. Dá para você colocar miniatura, sugestão de foto, controle de voz, onde você utiliza comandos de voz para poder fotografar, para disparar a câmera. Aqui você regula a resolução do vídeo. Como eu disse para vocês, dá para ir até Full HD a 60 quadros por segundo. Dá para você escolher a taxa de movimento. Dá para você deixar mais lento para você fazer as gravações em câmera lenta. Ou mais rápido, dá para você filmar em velocidade até 8 vezes superior. Fica bem legal os efeitos aqui. Tanto as gravações em câmera lenta, quanto em velocidade rápida ficam bem legais. Outro recurso bem legal é essa divisor remoto, onde você pode conectar o aparelho com outro aparelho, com outro dispositivo, através de uma conexão Wi-Fi. Então você consegue usar ele para tirar foto e utilizar um outro smartphone, por exemplo, como tela para você visualizar o que está sendo focado aqui no aparelho. Então aqui ele tem muitas opções mesmo. Vocês estão vendo aqui, olha só, volume da câmera, marcação de data e hora. Tem muitas opções aqui para você configurar. Além dessas opções, ele também tem vários modos aqui. Aqui estão os principais, tem o automático, tem o ProSuggest, tem esse modo programa, que seria um modo intermediário entre o modo automático e o manual. Você consegue regular algumas opções, como o ISO, por exemplo. Olha só, dá para você regular de acordo com o seu desejo. Tem a opção embelezar rosto, que vai disfarçar algumas marcas, vai utilizar alguns efeitos para poder ocultar marcas de expressão. Tem essa de fotos e mais. Ele funciona de uma forma semelhante aos aparelhos da linha Lumia, onde você tira uma fotografia, ele vai ficar gravando por um tempo. E depois você pode adicionar vários efeitos. Você pode escolher a melhor foto, dá para você fazer rastros com o objeto, dá para você remover os objetos também. Tem modo panorama, tour virtual, modo HDR, tem modo noturno também. Opção de disparo contínuo, detecção de rosto, tem o modo manual. Neste modo ele vai liberar todos os controles da câmera, então é muito bom para quem conhece bastante fotografia, dá para você regular o tempo de abertura da câmera. Aqui ele vai te dar mais opções, como a velocidade do obturador, por exemplo, a velocidade do ISO também. Então esse modo manual ele vai te dar todos os controles para você configurar o aparelho. Tem modo macro, modo silhueta e aqui tem mais uma listagem enorme de aplicativos, de mini aplicativos, podemos dizer assim. São modos de foto para você colocar lá na tela em principal para você escolher. Então dá para você habilitar todos eles, opção de paisagem, amanhecer, fotos em neve. Tem realmente muitas opções, o que era de se esperar de um aparelho com, de um smartphone com uma câmera compacta em sua parte traseira. Então aqui quem gosta de foto vai adorar esse aparelho. Aqui clicando nesse ícone você acessa a câmera frontal, ela possui 2 megapixels e consegue filmar em resolução até Full HD a 30 quadros por segundo. Também é uma câmera muito boa, aqui a gente pode ver, olha só, que ela tem um bom enquadramento. Aqui se você clicar no modo de gravação, ela consegue, aqui se você clicar no modo de gravação, ela faz filmagens em Full HD e você consegue inclusive tirar fotos enquanto filma. Só não dá para focar tocando na tela. Mas realmente é uma câmera muito boa, não só para autorretratos, quanto para videochamadas, até mesmo para gravações. Dá para você utilizar essa câmera frontal numa boa, ela tem uma qualidade realmente muito boa. E aqui no modo de gravação, utilizando a câmera traseira, você consegue utilizar muitos recursos, dá para você controlar o foco tocando na tela, dá para você fazer o uso do zoom ótico. Então mesmo durante as gravações você consegue utilizar o zoom ótico de até 10 vezes no ótico e 20 vezes fazendo a combinação do ótico com o digital. Durante as filmagens também é possível tirar fotografias, porém nesse aparelho existe uma pequena alimentação. Enquanto você está gravando, você pode tirar no máximo 6 fotos, ele mostra aqui embaixo, olha só. Eu consigo fotografar, mas após completar 6 fotos o botão fica desabilitado, você tem que interromper a gravação e iniciar uma nova. Se você quiser tirar fotos enquanto filme, mas ainda assim funciona muito bem o recurso aqui, realmente é uma câmera muito boa. Aqui mostrando para vocês algumas fotos tiradas com o Galaxy K Zoom, aqui em um ambiente noturno, sem utilizar o flash, aqui a gente está vendo a cena sem nenhum tipo de zoom, aqui utilizando o zoom ótico de 10 vezes. Notem que você nem consegue ver a planta aqui nessa foto, o vaso de planta aqui, e aqui você já consegue ter uma visão dele. E aqui utilizando o zoom de 20 vezes, 10 óptico e 10 digital. Aqui mais algumas fotos tiradas à noite, vejam que é uma câmera com boa captação de luz. O flash dela é muito bom, para vocês terem uma ideia, aqui foi uma foto tirada sem nenhum tipo de flash, no ambiente escuro, e aqui após acionar o flash, vejam só a multifuncional aparecendo, aqui com o flash habilitado e aqui com o flash desabilitado. Então realmente o flash de xenon dá um resultado muito bom. Aqui mais uma foto em modo noturno, com o flash ligado, e olha só a diferença com o flash desligado, você não consegue ver nada. Aqui mais uma foto com o flash ligado, comparada com o flash desligado. Vejam a diferença que o flash faz em fotos próximas. Aqui mais uma foto do interdecer, resultado bem legal, apesar que nessa foto se você aproximar bastante você consegue ver um pouco de ruído na imagem, mas se pensarmos que havia pouca luz, era já quase um anoitecer, até que o resultado foi muito bom. Aqui mais dois exemplos de como é fantástico o zoom do Galaxy K Zoom, vejam aqui uma foto sem nenhum tipo de zoom, reparem aqui nessa janela que está aqui no canto da imagem, agora eu fiz uma aproximação de 10 vezes, olha a diferença do resultado, e agora com aproximação de 20 vezes, 10 no ótico e 10 no digital. Então vocês podem ver como realmente faz a diferença do uso do flash no Galaxy K Zoom. Aqui mais um exemplo, aqui notem que tem uma placa de publicidade aqui no fundo, olha só o tamanho que ela está aqui na imagem, você nem consegue ver. Aqui com a aproximação de 10 vezes, e aqui com a aproximação de 20 vezes, notem a diferença que dá na foto, é realmente impressionante. Impressionante a qualidade do zoom do Galaxy K Zoom. E é um aparelho que tira fotos excelentes, realmente indicado para quem gosta de fotografia, para quem adora estar com uma câmera sempre à mão, e ainda assim não quer abrir mão de um smartphone. É realmente um aparelho sensacional, me deu muita vontade de comprar esse aparelho, vai me dar muita dó ter que devolver o Galaxy K Zoom para a Samsung. Agora nós vamos aqui acessar a multitarefa, ela tem esse formato de cards aqui, bem interessante. Inclusive você pode fechar todos os aplicativos apertos clicando nesse botão, ou acessar a memória do dispositivo clicando nesse outro aqui. Ele vai te mostrar todos os aplicativos que estão ativos, assim como a memória RAM em uso. Tem a opção também de você encerrar todos eles. Vamos fechar todos os aplicativos para a gente rodar alguns benchmarks, começando pelo quadrante. Então vamos aqui ver qual será o comportamento do Galaxy K Zoom rodando os benchmarks. Então está aqui no quadrante, o Galaxy K Zoom fez 14.409 pontos, um ótimo resultado. Enquanto o Galaxy K Zoom está rodando o benchmark AnTuTu, nós vamos falar um pouquinho do hardware dele. E o Galaxy K Zoom vem com uma CPU bastante diferente, ele vem com uma CPU hexa-core, são seis núcleos de processamento. Essa CPU faz parte do chipset Exynos 5260, fabricado pela própria Samsung. Esse chipset é formado por um processador quad-core ARM Cortex A7, rodando a 1,3 GHz, e um processador ARM Cortex A15, esse é um processador dual-core, rodando a 1,7 GHz. Então, aqui temos um processador quad-core de 1,3 GHz, e um processador mais poderoso, dual-core, rodando a 1,7 GHz. A GPU gráfica do Galaxy K Zoom é uma Mali T624, além disso ele vem com 2 GB de memória RAM. Esse é um hardware mais do que suficiente para rodar bem os aplicativos, jogos e o próprio sistema Android. É um hardware bastante poderoso, mesmo não sendo um hardware top. É um hardware que está bem acima da média, pode ser considerado, ele pode ser posicionado entre os aparelhos intermediários e os aparelhos realmente top. O conjunto do Galaxy K Zoom é mais do que suficiente para garantir um ótimo desempenho ao usuário. Além disso, o Galaxy K Zoom vem com a GPS, GLONASS, suporte ao NFC, sua bateria de 2.430 mAh, apesar de não ser um valor tão alto para os aparelhos atuais, garantiu um ótimo desempenho de bateria, uma ótima autonomia, garantindo entre um dia e um dia e meio de uso, exibindo e-mails, acessando redes sociais, internet, vendo alguns vídeos. Esse aparelho parece ter um desempenho de bateria bastante otimizado, talvez justamente por ter que suportar a captura de fotos com o zoom ótico habilitado. E aqui está o resultado, no Antutu o Galaxy K Zoom fez 38.422 pontos, um ótimo resultado, realmente muito bom, se aproximando do Moto X, de segunda geração, por exemplo, que está na faixa dos 46.000. Então ele está bem mais próximo desses aparelhos e bastante distante dos intermediários que marcaram na média entre 18 e 23 mil pontos. Realmente uma pontuação excelente. Aqui no Velamo, o Galaxy K Zoom fez 1.340 pontos no teste Metal e 1.238 pontos no teste Multicore. No Geekbench 3, o Galaxy K Zoom fez 866 pontos no teste Single Core e 2.111 pontos no teste Multicore. No 3D Mark, o Galaxy K Zoom fez 9.257 pontos no teste Ice Storm Unlimited, 6.717 pontos no teste Ice Storm Extreme e 10.258 pontos no teste Ice Storm. E é isso aí galera, esse foi o review do Galaxy K Zoom, esse aparelho que é um smartphone e que também é uma câmera digital. Gostamos muito desse aparelho, realmente é uma pena ter que devolvê-lo para a Samsung, tiramos fotos excelentes com ele, realmente é uma compra recomendada. Talvez algumas pessoas só não gostem um pouquinho da espessura e do peso, afinal de contas ele pesa 200 gramas, é um pouco pesado, principalmente porque é um aparelho compacto, então dá uma sensação maior de peso, mas tem recursos muito legais e esse sistema para tirar fotos, utilizando o zoom óptico, é realmente um recurso bem bacana. Nós gostamos muito, muito mesmo desse aparelho e é sem dúvida nenhuma a compra recomendada. Só o preço dele que é um pouquinho salgado, ele foi lançado por mais de R$ 2.000,00. Hoje ela é encontrada aí na faixa de R$ 1.500,00, mas o preço está caindo. Sem dúvida nenhuma, é um aparelho muito bom para fotos, com jogos, aplicativos e também tem uma duração de bateria muito curta. E vamos ficando por aqui, mas não deixem de se inscrever no canal do Brasileguês e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Favorita esse vídeo, curta e compartilhe também e ajude o Brasileguês a estar sempre trazendo novidades para vocês. Um abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri